Atendendo a pedido de vocês, hoje eu estou aqui no Walmart para mostrar os snacks exclusivos que você só encontra aqui nos Estados Unidos. E esses snacks não são só ótimos para você levar para os parques da Disney, isso é algo que vocês me perguntam muito o que pode levar, não é mesmo? É claro! Mas também para presentear alguém especial aí no Brasil. Tenho certeza que eles ficaram muito felizes de receber algum snack aqui dos Estados Unidos que eles não conseguem encontrar no Brasil. Mas antes da gente ir lá para o Walmart, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal. Se você é novo por aqui, o meu nome é Yara Leite, eu moro aqui no deserto dos Estados Unidos. E como sempre, não esqueça de ficar até o final, porque se eu comprar alguma coisa lá dentro, eu vou mostrar para vocês. Eu acho que com certeza a coisa mais interessante dos Estados Unidos é a quantidade e variedade de cookies que você encontra. Principalmente aqui no Walmart e principalmente se tratando de Oreos. Tem vários sabores diferentes, sabores que talvez você não encontra no Brasil. Eu sei que no Brasil tem Oreos, tá gente? Mas aqui tem uns sabores assim muito, muito diferentes. Como por exemplo esse daqui, ó. Ele é feito daquele docinho chamado Sour Patches, que são docinhos azedos, sabe? E aqui você encontra esse Oreo. Esse pacotinho aqui está saindo R$4,28. Então, isso aqui eu acho bem diferente, bem legal. Principalmente para você levar de presente. Olha só esse aqui. É de chocolate com hortelã. Esse está R$4,88. É sabor de creme de chocolate com hortelã. Bem diferente também. Olha, tem Oreos Star Wars. Eu falo Oreos, mas é Oreo, né gente? Tem Star Wars. Eu acho que também deve estar esse mesmo preço. Olha só. E tem de vários tamanhos também, tá? Tem esse daqui amarelinho. Deixa eu ver de que sabor que é. Golden Double Stuff. Não fala que sabor que é. Eu acho que deve ser o sabor normal mesmo, né? De baunilha. Porém, ele não é de chocolate. A bolachinha mesmo deve ser de baunilha também, né? E esse daqui está R$3,98. Deixa aí para mim nos comentários se esses que eu estou mostrando você acha aí no Brasil. Olha esse daqui que diferente. Gente, essa é uma caixinha. Está R$3,98. E fala que esse aqui é tipo como se fosse um bolinho. E ele é recheado com pasta de amendoim. Fala que ele é macio, ó. Soft baked. Que interessante. Esse aqui é novidade, gente. Esse eu nunca tinha visto. Ó, tem esse daqui também. R$4,88. É o tamanho família, né? Vem bastante Oreos. Oreos não. Oreo. E esse daqui está falando que é o sabor daquela balinha toffee. E é crocante. Muito interessante. Olha, tem até sem glúten. R$4,88. Muita variedade, né? Tem assim mais fininhos. Esse é o de menta, mais fininho. Tem o de limão também. Uma vez meu marido comprou esse de limão. É muito gostosinho, gente. R$4,88. Olha, eu vou te falar. Aqui nos Estados Unidos, pra gente, assim, tentar manter o shape, é uma luta diária, viu? Porque o que tem de coisa, assim, diferente, gostosa pra você comer... Olha isso aqui, que diferente. É sabor... Bolo de aniversário. Deve ser doce, né? R$4,88 também. Agora, já que eu estou aqui no setor de bolachinhas, tem outra bolachinha que a gente não encontra no Brasil. Eu acho, né? Gente, tudo eu tô falando assim, eu acho, porque eu não tenho certeza, tá? Faz muito tempo que eu me mudei do Brasil pra cá. Que são esses biscoitinhos aqui, chamado Goldfish. Tem no Brasil Goldfish? Eu nunca vi, gente. Inclusive, uma vez, eu até levei de presente pra um dos meus sobrinhos e tem de vários sabores. Ó, tem queijo cheddar. Tem queijo cheddar com o sour cream, que é aquele creminho azedo. Tem a caixinha, assim, ó. Caixinha não, uma caixa gigante, né? Quase um quilo. E tá R$8,98. Gente, isso aqui, a criançada aqui adora Goldfish. Inclusive, tem até o Goldfish do Mickey. R$8,98 também. Aí vem bolachinhas em formato de peixe e em formato do Mickey. Diferente, né? E tem de vários sabores. Olha aqui embaixo. Tem sabor de pretzel, tem o sabor original, tem o sabor de queijo parmesão. Tem o sabor de apimentado, né? Que é que eles adoram, pimenta. Tem muito sabor diferente. Aqui, Star Wars, R$2,64. Outro do Mickey, R$2,64. Ó, isso aqui é perfeito pra você levar pros parques, pra você comer, beliscar, né? É um snackzinho salgado. E também pra você fazer um kit, assim, de presente pra alguém especial no Brasil. Eu acho bem interessante. Mas, deixa aí pra mim nos comentários se no Brasil tem Goldfish ou não, porque eu acho que não tem. Outro snack bem diferente, que o pessoal aqui gosta bastante, são os chamados Chess Mix. Geralmente é uma mistura de vários cereais juntos, ó, tá vendo? Tem todos esses tipos, assim, de cereais, salgadinhos, doces. É uma mistura de doce e salgado. Às vezes tem até umas nozes, amendoim. Então, depende muito do sabor e da marca do Chess Mix que você for pegar, tá vendo? Esse daqui já é uma mistura de chocolate com pasta de amendoim. Então, o pessoal gosta muito disso daqui. Principalmente quando eles vão, assim, excursão, acampar, viajar, sabe? Eles levam bastante desses snacks. E esse também eu acho que não tem no Brasil. Ó, esse aqui é uma mistura de Chess Mix com sabor de tacos. Esse tá R$3,96. Esse aqui é bem diferente. Eu acho que não tem no Brasil. E o legal é que isso aqui você pode levar tanto na sua mala de mão, quanto na sua mala despachada. Não há restrição e ela é vinho, né? Agora aqui do lado, ó, já que eu tô aqui, né? Deixa eu mostrar. Eu sei que isso aqui não é diferente, tá? Eu sei que tem no Brasil. Porém, a variedade de Pringles aqui nos Estados Unidos é um negócio, assim, surreal, né? E só R$2,00, gente. E olha só o tanto de sabor. Tem de vários tipos de pimenta. Tem de carnitas, que é tipo uma carne assada mexicana. Tem esse de sabor... Nossa, esse é novo, gente. Esse é um sabor de milho mexicano. Olha, olha o tanto de sabor. Tem de sanduíche de carne com queijo. Olha, é incrível, né? Pizza. E tem, inclusive... Cadê? Ah, tá aqui em cima, ó. Tem Pringles de Doritos. Tem Pringles desse Takis aqui, que é um salgadinho, assim, apimentado. O pessoal aqui gosta muito. Gente, tem uma variedade, assim, muito, muito legal. Eu acho legal também pra presentear. E super baratinho. E levinho. Cabe tranquilamente na sua bagagem de mão, na sua bagagem despachada. Então, fica aí a dica, tá? Pringles aqui você acha bastante. Tem muita opção legal de Pringles. Agora a gente chegou aqui na parte da carne seca. Exatamente, gente. Aqui a carne seca faz muito sucesso entre os americanos. E eu confesso que comigo também. Quando eu vim passear aqui nos Estados Unidos pela primeira vez, eu experimentei isso aqui, assim, só pra ver como é que era. Achei que eu ia odiar, mas, gente, eu adorei. O meu favorito é esse aqui, de Teriyaki. Esse pacotinho aqui tá R$ 6,28. O original também é bem gostoso. Eles são... Esse aqui é meio apimentadinho, tá? Esse não. Esse Teriyaki é um sabor mais suave. Esse daqui, então, é super cheio de pimenta. Eu recomendo comprar o tamanho família. Acaba saindo mais barato e vem mais, ó. R$ 13,47. Isso aqui, gente, é proteína pura, viu? E tem de outras marcas também, ó. Tem sem açúcar. Tem de várias marcas. Tem da marca do Walmart, né? Que é a Great Value. Tá vendo, ó? Tem de várias marcas, vários sabores. Tem, assim, que são uns pedacinhos pequenininhos, ó. Esse aqui também tá R$ 3,47. O tamanho família. Tem dessa marca aqui, chamada Slim Jam. Esses aqui, eles parecem, assim, umas salsichinhas, sabe? Umas linguincinhas. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Esse pacotinho com nove tá R$ 8,27, ó. Então, se você quer um snack, assim, que contenha mais proteína, isso daqui é ótimo. Eu gosto muito desse daqui, ó. De peru. R$ 4,54. Eu vou levar, porque eu gosto muito de comer isso aqui. Esse é um snack, assim, sabe? Na hora que você tá com aquela fominha. E é pura proteína, né? Vou levar esse daqui. Esse tá R$ 4,54. Ó, e vem bastante, viu? Eu guardei no cestinho aqui com o celular lá dentro. Ainda bem que ninguém mexe aqui, viu? É tranquilo. Então, ó, tem várias marcas, várias opções. Fica aí a dica. Eu tenho certeza que se você levar de presente pra alguém no Brasil, eles vão gostar. Vão achar bem interessante e diferente. Agora, esse é o momento que eu vou pedir pra você clicar em gostei se você está gostando desse vídeo, se você está achando útil e, claro, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e ativar o sininho de notificações, porque assim que eu postar um vídeo novo, você já será notificado. Aí, lembra que eu tava falando do Chess Mix e tem também uns que mistura doce com salgado? Esse aqui também é uma opção. O nome é Trail Mix. Esse aqui é uma mistura de M&M's, amendoim, nozes, tem assim uns bem saudáveis, sabe? Tem esse daqui, Trail Mix Ômega 3. Ó, tá vendo? Ele vem nozes, passas, amendoim, acho que é pistachio e nozes pecan. Esse vem bastante opção também. Deixa eu mostrar o preço pra vocês. Olha, esse daqui é da marca do Walmart, tá? A Great Value, tá R$8,96. Todos esses aqui são marca do Walmart. Ó, tem até a versão quito, né, quirogênica. Tá R$7,98. Tem muita opção, ó. Tem a opção tropical. Esse já vem com frutas secas. Dá pra ver que tem bananas, tem castanhas. Nossa, muita opção legal, gente. Esse daqui tá R$5,98, tá? Então, tem bastante opção de Trail Mix e também Chess Mix, tá? São snacks, assim, que vão manter vocês, assim, bem saciados por um bom tempo. Oh, sorry. Já que eu tô aqui na seção dos snacks, eu vou comprar uma castanha de caju. Essa daqui é orgânica, tá R$8,98. Essa da marca do Walmart, vem 397 gramas. E esse daqui não é orgânico, também R$397,6,98. R$2,00 a mais, né? Aí eu vou levar esse aqui, o orgânico. R$2,00 a mais, né? Não faz mal. Não sei. Agora, algo muito diferente que a gente acha que, e eu tenho quase certeza que a gente não encontra no Brasil, são esses salgadinhos chamados Flaming Hot. Isso aqui, assim, é mega apimentado. E o pessoal gosta muito mesmo, de verdade. Esse pacotinho aqui, ó, tá R$3,98 e tem de vários sabores. Tem com limão, ó. Bem crocante, com limão. R$3,98 também. Olha, tem esses daqui também, chama Cajun, que é tipo o sabor das comidas do sul dos Estados Unidos. É Cajun Cheddar, que seria queijo cheddar, com os sabores das comidas do sul dos Estados Unidos, que é Cajun. E tem ainda, gente, Extra Flaming Hot, que é super, mega apimentado. Também R$3,98. Então, de repente, você tem um amigo ou uma amiga aí no Brasil que gosta de pimenta, leva um salgadinho desse de presente, que eu tenho certeza que a pessoa vai gostar. E não só isso, né? Você também pode experimentar e ver o que você acha. Uma vez, eu tava com tanta vontade de comer aquele salgadinho de cebolinha do Brasil, aí eu vi esse aqui, né? Funnels. Aí eu falei, gente, que delícia. Nossa, na primeira mordida, gente, que arrependimento. Não tem sabor de nada. Parece que você tá comendo água, mas fica aí a dica. Quem quiser experimentar, eu não gostei. Esse daqui tá R$4,84 e é o pacote grande. E todos esses salgadinhos que eu tô mostrando, você acha o pacotinho pequenininho e também o pacote maior. Esse aqui tá R$4,84. E, gente, olha a variedade. É muita variedade de salgadinhos, de batata, enfim, é uma loucura. Um dos meus favoritos é esse aqui, principalmente quando a gente vai acampar. Esse aqui deixa o dedo todo laranja. Deixa a boca toda laranja, mas é bem gostosinho. Agora eu cheguei aqui na parte dos Pop Tarts. Pop Tarts é chamado Pastry. É um negócio que você vai colocar lá na sua assadeira de pão e ele vai tostar, vai ficar assim, morninho. E por dentro, esse recheiozinho aqui, ó, tá vendo? Vai ficar assim, bem molinho. Ele tá saindo R$2,62, o pacotinho pequeno com R$8,00, o pacote com R$16,4,88 e tem o gigante que vem com R$48,00 e tá só R$12,88. A criançada aqui adora, não só criança, meu marido gosta muito disso até hoje. Eles são acostumados a comer isso aqui no café da manhã, assim, desde criança, sabe? E tem de vários sabores, ó. Tem sabor de cereal, Fruit Loops, tem sabor de milkshake, de morango. Tem sabor de frango, tem sabor de cupcake, de confete. Gente, é muito sabor. De chocolate, de pudim de banana. Pudim não, de banana bread, que é um bolinho de banana, na verdade. Tem esse daqui de creme de donuts. Nossa, gente do céu, é muito sabor diferente. Então, isso aqui eu acho que a gente não tem no Brasil. E se você quiser experimentar, pode ser que você goste, eu não gosto porque eu acho muito doce. Mas se você tem aí alguma criança no Brasil que você quer levar uma coisa diferente pra eles comer e testar, isso aqui é legal, viu? Só que assim, não é nada saudável, tá? Já fiquem cientes disso, não é nada saudável. E ainda falando de coisas de café da manhã, aqui tem uma variedade de cereais, assim, gigantesca, gente. Olha o tanto de cereal. E aí é legal, se você quiser levar pra dar de presente pra alguém, ou até mesmo pra você comer no seu café da manhã, de repente você tá num hotel ou num Airbnb, e tem uma variedade enorme. E cereal aqui nos Estados Unidos é muito baratinho, gente. Ó, esse Lucky Charms aqui, que é o Mega Size, é tipo super, super gigantesco, tá só R$4,98. Então, isso aqui é legal pra você levar de presente aí pra criançada no Brasil. De repente você tem vários sobrinhos e sobrinhas que nem eu. Eu tenho certeza que eles vão gostar. Tem Fruit Loops também, tem Apple Jacks, tem Fruity Pebbles. O pessoal gosta bastante de cereal aqui no café da manhã. É algo que eles consomem desde pequenininho, então eles gostam muito. Ó, tem até do Kit Kat, esse aqui é novo, viu? Ó, R$4,93 o pacotão. Tamanho família. Esse aqui eu nunca tinha visto. Ó, tem até o do Reese's, do Chocolate Reese's, R$5,98. O meu favorito, cadê? Ah, o meu favorito é esse aqui, ó. É doce, né, gente? Vamos combinar que é doce. Uma vez ou outra eu compro isso aqui pra comer, mas é bem raro. Eu gosto muito do Cinnamon Toast Crunch. Esse aqui é o pacote, assim, normal, o tamanho normal, tá R$3,48. Aí tem o Mega, tem o tamanho Família. Tá vendo? Aí parece que quanto maior o pacote, mais barato sai. É uma coisa, assim, impressionante. Olha, aqui tem também o do Tigre, né? Sucrilhos, que no Brasil a gente fala sucrilhos. Esse aqui tá R$6,28 o tamanho Mega, tá? Mas sucrilhos eu sei que tem no Brasil, mas eu acho legal comprar, assim, algum diferente que não tenha no Brasil pra levar de presente. O pessoal geralmente gosta bastante. Agora eu estou aqui na parte dos chocolates. Não vou mostrar todos pra vocês. Eu vim falar de um específico, que é o Reese's. Esse eu acho que não tem no Brasil, mas se tiver claro, deixa aí pra mim nos comentários. O meu favorito são esses daqui, ó, os branquinhos. Ai, é tão gostoso esse chocolate. Esse pacote Família tá R$7,44 e vem 341 gramas. Isso aqui é uma delícia. E é bem assim, a cara dos Estados Unidos, esse chocolate Reese's. O pessoal gosta bastante. E é uma boa opção pra você levar de presente. Porque, gente, ele é bem levinho. Dá pra você levar na mala de mão, na mala despachada. Eu só não recomendo você armazenar em ambientes muito quentes, né? Porque é chocolate, vai derreter. Precisa de um ambiente, assim, mais especial. Então fica aí a dica do Reese's. Eu já mostrei, já, gente, a área de doces, de chocolates pra vocês em outros vídeos. Vou deixar linkado aqui embaixo pra você ir lá conferir depois. Se você quiser ver mais detalhes aqui da área de chocolate, dos doces do Walmart. Outra coisa que o pessoal gosta bastante são os pacotões de M&M's. Esse daqui de quase um quilo tá R$12,96 e tem de vários sabores, tá? Esse azulzinho aqui é o de caramelo. Mas tem o com pasta de amendoim, tem o chocolate normal, tem o com amêndoa. Enfim, uma variedade enorme de M&M's. O pessoal gosta bastante e eu acho uma boa opção pra dar de presente pra alguém especial aí no Brasil. Agora, se você quer fazer sucesso com a criançada, é comprar isso aqui, ó. Chama-se Rice Krispy Treats. Esse pacotão com R$40, tá só R$9,88. Gente, isso aqui, meu sobrinho no Brasil adora, adora. Eu sempre levo pra ele quando eu vou ao Brasil. E tem de vários sabores, tem com chocolate, pasta de amendoim, tem esse daqui, ó, que vem inclusive com M&M's, tem de chocolate, o sabor original. Eu acho que o sabor original é melhor, tá? E tem tanto da Kellogg's, que é a marca, assim, conhecida, famosa, quanto a genérica, né? Eu digo que é genérica, o marca do Walmart, que é Great Value, é um pouquinho mais barato. Isso aqui, ó, é docinho, é bem gostoso, sabe? É arrozinho, assim, com marshmallow, mas, gente, isso aqui é uma delícia. Pra você levar pros parques da Disney, pra excursão de escola, pra merendinha aí da criança à tarde. É claro, gente, não é saudável, tá? Tudo que eu tô mostrando aqui, a maioria das coisas não são saudáveis, mas, né, Estados Unidos é assim mesmo. O pessoal come bastante coisa que não é saudável. E isso aqui é diferente, eu acho que não tem no Brasil. Deixa aí pra mim nos comentários se no Brasil você encontra Rice Krispies e onde, né? Vamos ajudar uns aos outros aí, de repente, a pessoa veio pros Estados Unidos, comprou, gostou, só que não consegue achar aí no Brasil. Já voltei aqui pro carro, vou mostrar pra vocês o que eu comprei. Eu espero que vocês consigam me ouvir bem, porque eu tô sem o microfone, porque a bateria do meu microfone acabou. Então eu vou ter que falar, assim, um pouquinho mais alto, porque eu tô também... Por que que a câmera tá tremendo? Agora a gente vai parar. Tô também com o ar-condicionado do carro ligado, porque tá calor. Mas deixa eu mostrar pra vocês rapidinho o que eu comprei. Eu comprei esse snack de peru, que é tipo uma linguiça, ó, tá vendo? Pequenininha assim. Comprei esse. Gente, eu não comprei muita coisa, não. Viu? Na verdade, só comprei snacks mesmo. Comprei a castanha de caju. Essa aí é a orgânica salgada do Walmart, marca do Walmart. E comprei um potinho de cereal, o meu favorito, que é o Cinnamon Toast. Isso aqui foi só um dólar, tá? O total... Deixa eu ver aqui quanto ficou. Ó, as castanhas foram R$8,98 esse pacote. E o stick de peru foi R$4,54. O total com impostos... Não, gente, não teve impostos, porque eu comprei só alimentos. Então, hoje não teve impostos, tá? Aqui, quando você compra só alimentos, você não paga impostos. O total ficou R$14,54 dos meus três snacks. E aí, pessoal, vocês gostaram do vídeo? Eu espero que sim. Se vocês gostaram, por favor, não esqueçam de clicar em gostei pro YouTube entender que esse vídeo é relevante. E se você ainda não for inscrito, eu te convido a se inscrever aqui no canal. Eu posto o vídeo diretamente aqui dos Estados Unidos, uma, duas vezes por semana, depende aí da correria do dia a dia. Claro, ativa o sininho de notificações, porque aí você será notificado toda vez que sair um vídeo novo. Se você gostou do Walmart, quer conhecer mais sobre o Walmart, vou deixar linkada aqui uma playlist com vários vídeos aqui do Walmart, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Muito obrigada mesmo de coração por assistirem. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!